Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi gravar uma tag, acho que faz, tipo assim, muito tempo que eu não ouço falar e nem vejo, geralmente, as tags, mas eu tava procurando e recordando alguns momentos, eu achei que seria muito legal trazer umas tags pra vocês, e hoje a tag escolhida chama Dorama na Real, então eu vou ver aqui as perguntas e vamos respondendo. Há quanto tempo você conhece Doramas e como conheceu? Eu não sei há quanto tempo, será que foi com uns 15? Então, mais ou menos uns 15 anos, eu conheci através da cultura japonesa, eu assistia, eu comecei assistindo Doramas japoneses, né, aí eu acho que eu assisti algum coreano e recentemente o que eu mais assisto são os chineses. Qual foi o primeiro Dorama que você assistiu? Meu primeiro Dorama, acho que foi um litro de lágrimas, é... Ichiri Torinonamida? É muito triste, é... Na verdade foi assim, e eu assisti ele por indicação, eu acho que o primeiro episódio eu ri um monte, porque a menina parecia meio desajeitada, estabanada, esse tipo de coisa, depois que eu fui entender o que aconteceu, eu chorei umas três horas depois que o Dorama acabou, acho que era dois episódios, dez, doze episódios, anos, e depois que acabou eu chorei infinitamente, é muito triste. Qual foi a sua reação a assistir um Dorama pela primeira vez? É, eu assisti um Dorama extremamente triste, é, eu gostei muito, a gente tá muito acostumado a assistir novela brasileira, né, e mexicana, as novelas brasileiras, é, não é que tem, é que retrata a sociedade em que vivemos, então a gente assiste aquilo lá, né, dessa maneira, e os Doramas, assim, orientais, a maioria que eu assisto, são muito românticos, muito carinhosos, não que aquilo seja real, uma verdade, mas eu acho que tenta de alguma maneira, é, deixar o nosso coraçãozinho quente, então eu gosto muito de ver realmente os Doramas, é, ocidentais por isso, sabe? Então eu acho que, não, a pergunta é qual que foi a minha reação quando eu vi, né, e eu tô falando o que que eu sinto, mas eu, eu gosto bastante. Qual o seu Dorama favorito e qual menos gosta? O meu favorito é muito complicado isso, eu sou apaixonada nos Indomáveis, eu sou encantada por eles. Eu assisti recentemente também, é, o Lobo, e as músicas e toda a história, é, eu amo, e tem vários que eu gosto muito, 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 muito. Eu não sei se eu saberia dizer, assim, é que além do Dorama, você é influenciado pelos atores, né, pela atuação, pela trilha sonora, pelo estilo que gosta, eu gosto muito de Doramas de época e fantasia, porque, então é meio complicado, é, um favorito. E o que eu não gosto... O que eu não gosto? Eu assisti Jardim de Meteoros e tem algumas atitudes, assim, do, da Omin San, do principal, e eu acho que é umas atitudes, eu não sei se é cultural, mas é muito errado, meu, é muito errado, mas eu não vou entrar em detalhes nisso, porque eu acho que não é o objetivo disso hoje, mas eu acho muito errado. Assistam pra vocês verem do que eu tô falando, mas eu não sei se é o que eu menos gosto. Ah, eu não sei, gente. Eu gosto de tudo, quase. Quais são seus atores favoritos? Eu estava escrevendo um post sobre isso ontem. O meu ator master favorito, sem dúvidas nenhuma, é o Wan Ibo. Eu sou apaixonada pelo Ibo, é, muito, mas... É isso, eu gosto, eu gosto, na real, acho que da aparência dele, e o fato dele cantar, dançar, e etc, assim, né? Não é que ele atue mal, ele atue bem, mas cantando, não é muito assim, né? Mas, é, ah, é o que eu gosto. Deixa eu ver, é... Gente, tem tanta gente bonita. Mas é isso, tem uns que são atores incríveis, e tem outros que eles encantam pelo sorriso, pelo jeito. O Gon Jun, ele tá em ascensão agora, que ele fez World of Honor, e ele também tá ficando muito famoso, mas eu tenho certeza que é porque ele... Qual é a emissora que você mais gosta? Eu não tenho necessariamente um emissor, assim, até porque eu não fico muito atenta a isso, né? Mas... Eu não sei te responder essa pergunta. O que mais me irrita nos doramas? Eu acho que me irrita, é... Me irrita, assim... Essa agressividade, às vezes, com as mulheres, é... Me irrita, essa maneira, é... Esse machismo que alguns doramas têm impregnado, a gente não tem muita noção. É, não sei se é totalmente cultural ou não. Se o povo acha bonito ser daquele jeito. Eu sei que isso acaba me irritando um pouco. Ou, ai! Eu tava assistindo um De Volta de Da Chiatim. E a menina era muito perversa, muito perversa. E a outra era muito boazinha. E ela só... E é muito complicado você assistir isso e você não ter um sentimento de, tipo, assim, justiça. De você não querer que aconteça uma justiça. E que, tipo... Sabe? Sabe? É isso. Então, aquilo lá me irritou. Me irritou bastante. É... Esse... Mal caráter. Quantos doramas você já assistiu? Eu não sei te falar. Tem vezes que eu assisto três doramas ao mesmo tempo. E eu nunca contei. É... Eu assisto no Netflix. Eu tenho o Viki. Eu assisto em outros sites que acaba passando. E eu assisto no WeTV. No APP do WeTV. Então, eu não sei. Eu vou assistindo. Nunca contei. Vou ver se eu consigo fazer uma média de contar e deixar aqui pra vocês, mais ou menos. Se pudesse ver um drama, qual seria? Eu acho que seriam de época. Porque eu sou apaixonada naquelas roupas. Naquele... Nas pessoas voando. Eu... Nossa. Eu sou encantada. Meu sonho de vida de consumo é ir pra China, colocar uma roupa daquela, pendurar nos cabos e fazer um vídeo voando. Pode ver, né? Mas eu acho incrível. Eu acho incrível real. Baseado em sua personalidade. Qual personagem é o mais parecido com você? Eu não sei a quem me comparar. Eu sei que eu sou geminiana. Eu sou... Às vezes meio boazinha. Às vezes meio ruim. Eu... Eu tenho as duas gêmeas, né? Eu tenho a gêmea boa e a gêmea má. E elas convivem aqui comigo. Então é como se eu tivesse, tipo, aquela aqui reclamando. Uma falando uma coisa, a outra falando outra. Eu não sei direito a quem comparar ou o que seria comparado. Gente... É que eu acho que eu não sou tão boazinha. Eu não sou tão moça inocente. Igual a gente vê nos doramas. Que a maioria é muito inocente. E eu também não sou totalmente má. De querer o... O... Mal dos outros. Sabe esse tipo de coisa? Ah, então eu não sei. Eu acho que um dorama que agora me veio à cabeça é... Queijo na ratoeira. Eu achei que é um dorama com a dualidade muito incrível. E o final eu achei meio... Não gostei muito. Mas eu acho que o jeito que é retratado, sabe? É... Essa dualidade das pessoas que a gente tem várias camadas. Que a gente tem vários jeitos. Eu acho fabuloso. E eu adoro. Então assistam. Qual o casal que mais te pôr errado? Eu assisti Love Alarm. E meu sonho de consumo era ela ficar com... Eu não lembro o nome dele. Mas era ela ficar com o cara lá. E acabou que eu sei que ela não fica. E eu fiquei com ódio mortal. Assisti Startup. E também... Meu sonho era ela ficar com aquele... Menino bonzinho. E no final eu sei que ela ficou com... Doulson? Eu não lembro o nome dele direito. Faz tempo que eu assisti. E eu nem terminei de assistir. Porque eu fiquei com tanto ódio. Mas tanto ódio. Que eu não assisti. Porque eu sou daquelas pessoas... Que quando eu vou assistir com um casal... Você quer ver eles juntos. Felizes e tal. E se eles não estão juntos... Eu acho que pra mim eu não preciso assistir. Tipo isso. Entendeu? Quais foram os três últimos doramas que você assistiu? De volta à Dinastia Tim. Que eu tava assistindo. Estava revendo Jardins de Meteoros. Mas acho que isso não conta com a lista. Vamos ver. Que eu assisti e finalizei. Não sei, gente. Vamos ver se eu acho aqui. Estou assistindo Navilera. Não terminei de assistir. Será que isso conta? Os três últimos que eu assisti. Ainda tô assistindo. Assisti o Lobo. É incrível. Assisto. De verdade. É maravilhoso. O Darren Wan. É muito... Darren? Darren? Não sei o nome dele. Ele é muito... Incrível. Tava assistindo o Dr. Cut. Mas eu não terminei de assistir. Porque eu achei que a imagem tava muito ruim. E começou meio que a dar um... Um incomodado. Assim. Sabe? O que mais que eu assisti? É que a maioria desses doramas. Quando você vai ver. Os principalmente doramas chineses. Eles tem 30, 40, 50, 60 episódios. Então são muitos episódios pra você terminar de ver. Eu vou me embananando tudo. Quais são os próximos doramas que você quer assistir? Tô olhando aqui. Quero assistir. Seja Amada em Casa. Eu aceito. É... BL. Amo BL. Quero assistir Immortality. Que é um BL muito famoso. Que vai sair. Quero assistir... É... Being a Hero. Que é com o Weibo. E eu não sei quando que vai sair. Eu quero assistir. Falaram que é Bromance também. Eu não sei. E... Que é uma menina. Que ela casa com... É tipo... Então eu me casei com a minha antifã. Estou muito ansiosa pra assistir esse também. Mas ele é standard. Eu não pago standard. Então vou ver se eu consigo. Vai sair um outro com o... O... O By... Não. Vamos ver se eu acho que é a minha... A minha lista é doida. A minha lista é enorme. Vai sair um outro. Chamando... You Should Be Early. Não sei como que vai ser. É com o WeChat. E eu tô muito ansiosa pra assistir. Na verdade começou a sair. Só que tá tudo em inglês e tal. E eu quero muito assistir. Eu gosto muito dele. O que mais que eu quero assistir? Ai, gente. Eu acabei de achar Dr. Cut no Viking. Doida. Eu tenho que assistir então, né? Ai, meu Deus. Ó, eu vou confessar. Eu começo a assistir um drama por causa de indicação de atores que eu já vi e gosto. Ou que a história me chama muito a atenção. Então por isso eu acabo assistindo muito drama com muita gente repetida. Mas eu posso fazer uma lojitinha meio básica e deixar aqui embaixo pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do que eu assisto. Os dramas que eu gosto. Se vocês gostam, já assistiram algum, deixa aqui nos comentários pra mim. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Enorme beijo. E até mais.